Música Tem mostrando a minha fé Vou subir a minha fé Pra fazer minha oração Vou pedir a padroeira Pra essa gente brasileira Que proteja o meu banhão Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Nossa senhora da fé A minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mais depressão padroeira Pra essa gente brasileira Que quer paz pra trabalhar Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Demonstrando a minha fé Vou subir a minha fé Pra fazer minha oração Venha, venha Vou pedir a padroeira Uma prece verdadeira Que proteja o meu banhão Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Trazer paz para o meu lar Venha, venha Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Trazer paz para o meu lar A matemática do Forró é sempre de alguém que parta da sua terra à procurar algo mais bonito, mais novo. Soprattutto porque no nordeste, no setão do Brasil, manca água. Então, muitas de essas canções falam de Deus, que pedem ao nosso Senhor e à nossa senhora de fazer ver água, principalmente para voltar à própria terra. É um argumento que é sempre recorrente à nossa legenda.